E aí novamente com mais um vídeo pra vocês e hoje eu não tava trazendo o vídeo porque eu tô doente ainda, velho Ainda eu tô doente, mas eu fiz uma trollagem aí, tá pequena aí, acho que tá uns 20 segundos por aí Porque não demorou muito, demora lá tudo, mas escreve no canal se você não for inscrito ainda E compartilha esse vídeo aqui pra muitas pessoas aí, pra 200 inscritos aqui nesse canal Aconte muito nesse vídeo, deixa muito o seu like aí Me siga aqui no meu Instagram que tá aparecendo aqui na tela pra vocês Me siga no meu TikTok também que tá aparecendo aí na tela E bora lá pra trollagem lá que eu trolemo o pai e vocês vão ver aí, tá resenha demais E bora lá, sem enrolação Pra não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato Ei, só que pudiste Obrigado.